E aí, tudo bem com você? Aqui fala Renan Sandrini. Nesse vídeo aqui a gente vai falar da Shopee. Afinal, qual é o melhor produto para vender lá dentro da Shopee, desse marketplace que chegou com tudo ano passado de 2020 aqui no Brasil e gerou ali uma oportunidade para pequenos empreendedores poderem vender produtos dentro dessa plataforma? Exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. E quais as dicas que você pode seguir, segundo a minha experiência, como um vendedor que também vende seus produtos lá? Então, se você se interessa por esse assunto e está pensando em fazer as suas vendas online para você fazer uma renda extra ou até mesmo fazer com que esse negócio seja um negócio da sua vida, vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar qual é os melhores produtos para se vender lá dentro da Shopee. Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer a você por estar assistindo esse vídeo aqui e a gente já vai direto ao conteúdo que é o que interessa aqui para você, né? Só quero te pedir o seu joinha porque isso me incentiva muito a estar trazendo mais vídeos sobre loja online, sobre empreendedorismo aqui para você poder aumentar as suas vendas e vender online. Então, deixe seu like e a sua inscrição se você gostar do conteúdo aí, beleza? Bom, vamos lá. Afinal, vou colocar aqui na tela do computador, rodando aqui um pouquinho sobre o site da Shopee. Dentro do site tem uma oferta relâmpago, que são produtos que sempre rodam ali a preço muito baixo para que os compradores possam comprar, tendo uma oportunidade de comprar um produto por um preço muito baixo dentro desse período aí que rola a oferta relâmpago. Bom, resumindo, o que compensa estar vendendo lá na Shopee? Pelo que eu vi, pelo que eu percebi, lá os produtos que tem mais girado são produtos de ticket meds mais baixos, né? Eu percebi também que ainda a Shopee, ela não está tendo uma fiscalização tão intensa com a questão de réplicas, né? Então, tem muita gente ali vendendo produto falsificado lá dentro da plataforma, mas eu acredito que esse é um tipo de produto que, a longo prazo, vai ser um tipo de produto que eles vão estar cortando. Então, hoje na Shopee, o que mais está compensando vender são produtos de ticket médio bem baixo mesmo. Tem gente trabalhando aí com ticket médio abaixo de R$10, porque lá a comissão é muito baixa. Então, a dica que eu posso dar aqui para você que pensa em trabalhar vendendo produtos na Shopee, é trabalhar com produto muito baratinho, porque é o tipo de cliente que está atraindo o Marketplace. O Marketplace hoje, ele tem algumas ofertas relâmpagos muito agressivas, e basicamente a gente já até colocou alguns produtos nossos lá na plataforma para vender. E o que tem saído muito mesmo é produto muito barato, muito baixo, ticket médio muito baixo lá dentro da plataforma. Então, resumindo, um produto aí que você pensa em vender, de repente, um tênis de R$300, um produto aí mais de valor agregado, eu acredito que vai ser bem mais difícil de você engatar esse produto lá dentro do Marketplace. Então, eu vejo que está saindo muito produto como camiseta, né? A gente pode colocar aí até na tela do computador para vocês verem o que o pessoal está vendendo. Camiseta, óculos, carteira, bolsa, sapato barato, está saindo muito lá, blusinha feminina, tá? Tem, tipo assim, cara, tem muito produto. E lá na Shopee, eu costumo dizer que virou o Marketplace ali das miudezas, né? Todo mundo que gosta de comprar um produtinho baratinho, aquele produtinho ali de R$5, de R$20, de R$30, lá é o Marketplace que está rolando para esse tipo de seller, né? Que gosta de vender produto barato. Então, qual o melhor produto para se vender na Shopee? São produtos de ticket médio bem baixo, você não precisa ali ter um valor tão alto de investimento. Então, eu vejo a Shopee hoje como o Marketplace que está atendendo esse tipo de seller e esse tipo de cliente. Futuro, com certeza, eles estão criando aí, eu acredito que eles vão querer criar uma estrutura para ser um Marketplace mais robusto, ter alguns produtos mais caros. Mas enquanto a Shopee está ali mais focada hoje em abrir para todo mundo, tem um giro muito maior de produtos de ticket médio mais baixo. Então, se você está pensando em vender lá na Shopee, vai para o produto de ticket médio mais baixo, que eu acredito que vai funcionar e dar muito certo para você. Legal? E eu vou deixar mais uma dica também que vai ajudar você a escolher quais são os melhores produtos. Vou entrar aqui no site novamente para você ver. Se você vê, no site mostra a quantidade de itens vendidos. O que é legal você ver se você está pensando em vender lá na Shopee? Você dá uma olhada dentro do próprio site e vê a quantidade de vendas que alguns determinados produtos tiveram. Sendo assim, você consegue ter um termômetro dentro do próprio site para você saber quais foram os produtos que saíram mais. Isso daí é uma estratégia que você pode utilizar para você ver o que outros vendedores estão utilizando, o que eles estão vendendo lá dentro da plataforma. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira. Legal? Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você quer receber mais dicas de como vender online e tudo mais, me segue lá no Instagram, Renan Sandrine. E se você também quer potencializar suas vendas, saber como que a gente faz aqui na nossa empresa para fazer vendas diárias todos os dias por Mercado Livre, por Instagram, por rede social e tudo mais, clica aqui embaixo no nosso link. A gente tem um treinamento pago que é o Alcatel Omega, onde a gente disponibiliza ele para você poder aprender o passo a passo. Então você pode ser meu aluno nesse treinamento pago meu, onde eu te ensino quais são as técnicas que a gente utiliza aqui na nossa loja online, beleza? Então deixa o seu gostei aí, a sua inscrição é muito importante para a gente, se incentiva muito a gente a continuar a produzir o conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.